O Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul não aderiu à paralisação de protesto, mas escancarou o descontentamento da classe com o tratamento recebido das operadoras. As operadoras não cumprem com as obrigações como eles deveriam cumprir, seguindo as regras que deveria tudo ter um reajuste. O que seria bom e de moderno para dar ao atendimento, as operadoras começam a cercear e também, ao mesmo tempo, impedir que os colegas médicos trabalhem com sua autonomia. Hoje, 25% da população brasileira paga por um plano de saúde da iniciativa privada. Dados do IBGE revelam que nos últimos 14 anos, à exceção de 2008, o reajuste das mensalidades pagas pelos usuários sempre foi acima da inflação. Em 2013, o índice autorizado pelo governo foi de 9,04%, contra uma inflação de 5,69%. Esse é o principal motivo do descontentamento. As operadoras, em média, pagam por volta de R$ 60,00 a consulta. Lembrar que isso é um valor bruto, o que vai nos restar na ponta final por volta de R$ 11,00, R$ 12,00. No momento, não há nenhum indicativo de paralisação. Nós acreditamos firmemente que haverá negociação, haverá acordo. O presidente do CRM, no Estado, revela que a cada dia aumenta o número de profissionais que pedem o descredenciamento das operadoras, algo que pode ser feito sem prejuízo à ética da profissão. Caso ele já atenda e decida se descredenciar daquele plano de saúde, ele deve comunicar com pelo menos 30 dias de antecedência ao Conselho Regional de Medicina o seu descredenciamento e também comunicar aos seus pacientes. Na semana passada, foi aprovada no Congresso Nacional a medida provisória 627, que trata da tributação de empresas brasileiras no exterior. O problema é que dentro do texto dessa medida provisória, foi inserido um artigo que promove a anistia parcial para as multas aplicadas pela ANS sobre as operadoras de planos de saúde no Brasil, o que serviu para azedar ainda mais a relação com os médicos. Se um operador tivesse, diz, 2 a 50 multas, sendo do mesmo caso, ele beneficia os operadores que só pagaria 2 multas. E aqueles operadores que tiverem multas de 50 a 100 multas, pagaria apenas 4 multas. Então, dando uma anistia parcial para os operadores, favorecendo mais uma vez as operadoras do plano e seguro-saúde.